Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou Marvin Viana, vou estar com você nesse dia de hoje, falando especialmente de Santo Aurélio, um contemporâneo e grande amigo pessoal de Santo Agostinho, que tem muito a nos ensinar nesse dia de hoje, porém antes vamos fazer o nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos falar desse grande santo, Santo Aurélio, que nasceu no século IV e desde diácono, se destacava pela caridade, zelo, pureza de vida e pelo culto da liturgia. O bispo responsável por toda uma região e todos o chamavam, por respeito, é claro, de Santo Papa Aurélio. Não era tão inteligente, porém, por providência divina, tinha uma grande amizade com o sábio bispo de Ipona, Santo Agostinho. Junto com esse doutor da graça, como é chamado Santo Agostinho, combateram a autossuficiência do pelagianismo. Que era o quê? Que nós podemos ser santos com as nossas próprias forças, mas sabemos por esses dois grandes santos que a graça sobrepõe a natureza, ou seja, só podemos ser santos com a ajuda da graça de Deus e não numa autossuficiência de eu, ah, não, vou lá rezar sei quantos terços, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... E vou ser santo por minhas próprias forças. Não, não é isso que a nossa igreja acredita. Amém? Muito do que sabemos de Santo Aurélio foi o próprio Santo Agostinho quem escreveu, pois ele admirava a prudência, a piedade, a humildade desse grande amigo, que fazia tudo pela salvação das almas e a pureza da doutrina cristã. Santo Aurélio passou da igreja militante, a qual eu e você fazemos parte, para a igreja triunfante pouco tempo antes de Santo Agostinho, em 429. A igreja da África, durante os anos de 392 até 429, foi agraciada com o governo santo do primeiro bispo de Cartago, que santificou se tornando também o seu povo santo. E esse também deve ser o nosso incentivo como cristãos, levar os nossos a conhecer Jesus, mesmo ouvindo as palavras do próprio Jesus que o profeta não é bem recebido na sua terra. Ele mesmo não fez muitos milagres em Nazaré, nós sabemos disso. Mas o nosso esforço tem que ser de levá-los para o céu, mesmo que seja no escondido, ou seja, através da oração. Porque quando Jesus reza lá no Getsemane, ele reza também pelos seus. Então devemos também no escondido, na oração, se não podemos fazer muitas coisas visíveis pelos nossos, pela salvação dos nossos, que nós possamos dedicar os nossos terços, os nossos sacrifícios que fazemos, a missa que participamos, pelos nossos familiares e amigos, aqueles que não conseguimos conquistar com argumentos, levá-los a Deus. Que a graça de Deus possa ajudá-los a chegarem à salvação eterna. Amém? Esse foi o nosso santo do dia de hoje. Fique com Deus, curte e compartilha esse nosso vídeo, nos segue nas redes sociais e não se esqueça, hein? Persevera!